Salve, salve, galera! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Esse aqui, galera, foi o desenho do último vídeo que nós fizemos aqui no canal, né? O desenho de uma Visco Girl. Vou deixar aqui no final do vídeo pra vocês. Beleza, então vamos para a nossa aula de Lettering, né? Nosso primeiro aulão de Lettering. O material que eu vou usar é uma folha, uma régua, o lápis e essas canetas, né? Os marcadores Aquacolor Blush da Molotov. Muito legal, muito bom de usar. Eu vou mostrar pra vocês a ponta-pincel, né? Aqui, ó. Aquacolor Blush. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vai ser bem simples. Primeiro a gente tem que fazer uma marcação nessa folha, né? Uma guia, uma linha guia, pras letras ficarem perfeitas. Depois pode fazer sem, né? Mas primeiro vamos fazer isso aqui, ó. Com a medida da régua, com a medida da régua, eu risquei dos dois lados. E agora eu vou fazer um risquinho aqui, ó. Bem em cima, tá vendo? Tá vendo, ó. Vou deixar uma parte maior embaixo, né? Uma parte mais grossa e essa parte fininha em cima. Então, ó. Fiz dois. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Pra começar o Lettering, a gente tem que entender isso aqui, ó. A gente sobe fino e desce grosso. Ó. Sobe fino e desce grosso. Então lembre disso, valeu? Então vamos lá. Para a primeira letra, né? Vamos fazer o Azinho. Lembrando que esse sobe fino e desce grosso é esse estilo de letra, né? Você vai fazer esse estilo de letra aqui no Lettering. Olha ali, ó. A gente sobe fino e desce grosso. Esse foi nosso A. Agora vamos fazer o B. Depois a gente pode treinar bastante, né? O B, ó. Subir fino, desce grosso, sobe fino novamente. Aí desce grosso, essa beiradinha. Desce pouquinho, né? Aqui, ó. Olha que legal. Aqui também ficou um pouquinho grosso. Mas é assim mesmo. A gente tem que ir treinando, né? Ó. Depois a gente pode acertar, né? Mas o legal é fazer direto. Vamos lá. Vamos fazer outro B aqui, ó. Vamos ver se esse aqui fica melhor. Sobe aqui, subiu grosso ainda, ó. Mas ficou legal também, tá vendo? E é assim. A ideia é essa aí. A gente tem que ir treinando, ó. Agora eu vou tentar subir ele bem fininho, ó. Fininho, desce grosso. Beleza. Mas eu ainda gostei mais do primeiro, né? Do primeiro, do segundo. Melhor do que o terceiro. Mas vamos lá. Vamos pra C. Pra letrinha C. Mesma coisa, né? Ó. Vamos fazer outro aqui, ó. Sobe fino, desce grosso e sobe fino. Olha que legal. Bem bacana, né? Lembrando, ó. Olha por que que eu fiz aquela linha, né? Aquela linha, aquela linha no meio ali. Até pra letrinha encostar nela aqui, ó. Letrinha encostar nela. O D. Vamos fazer outro D aqui, ó. Outro estilo de D. Aqui ele tem um biquinho na parte de cima, tá vendo? Ó. Eu vou fazer o alfabeto todo. Isso aqui é pra mostrar como eu faço, né? E vocês treinarem em casa. Fiz outro C aqui, né? Vamos lá. Vamos fazer o F. O F tem dois estilos, galera, que eu uso. O primeiro é esse. E o segundo é esse aqui, ó. Eu vou até essa linha primeira aqui e vou descer. Vou subir fino. Ó. Subi fino e depois fiz aquela voltinha. Olha lá. Fiz até o F. Vamos lá. Vamos pro G. Pra letra G. Mesma coisa que nós fizemos no A, tá vendo? Só que aqui eu faço... Eu já desço grosso direto e subo fininho na pontinha. Vamos fazer outro G aqui, ó. Mesma coisa que o A, né? Só que aqui eu subi direto, ó. Deu pra entender, né, galera? Deu pra pegar legal, né? Se vocês já tiverem uma caneta brush aí, pode ir treinando. Aqui o H. O H. Eu adoro o H. Uma das letras mais bonitas pra fazer é o H. O K também eu gosto. O M e o N eu adoro. O I é fácil, né? O J são dois estilos. Esse sem essa perninha e esse aqui, ó. Com aquela perninha ali, né? Tipo o número 1. Beleza. Vamos para o K. O K eu gosto de fazer, ó. Subi fino, desce grosso, sobe fino. Olha lá que legal. Vamos fazer o outro estilo. Tem outro estilo também de cá, ó. Esse vai pra lá, sobe, desce, né? Aí ele fica grosso, porque na hora que você sobe fino, você desce grosso. Então ele desce por cima. O L. O L, eu faço esse estilo, mas eu gosto mais desse aqui, ó. Que é o mais simples. Olha que legal. Muito legal, né? E essa caneta molotov, ela é muito boa. Se vocês prestarem atenção, a parte de cima fica escura e a parte de baixo, claro. Olha que maneiro. Dá um degradê, né? O M, que eu adoro fazer, muito fácil. E o N é a mesma coisa, ó. Só que o N eu vou subir uma perninha ali. O M também, você pode subir aquela perninha. Eu fiz um sem subir a perninha e o N com a perninha, né? Aquele tracinho ali. Olha que bacana. Muito legal. Vamos lá. Vamos mudar de folha. Vamos mudar de folha. Vamos mudar de cor. Vamos mudar de cor. Aqui eu já estou com as minhas linhas guias, né? Então vamos mudar de cor. Vamos fazer com a verde. Vamos fazer com a verde. Cadê? Aqui, ó. Vamos fazer com a verde. Beleza. Então agora vamos para a letrinha O. O O é muito fácil também, galera. Ó, lembrando, ó. Desce grosso e sobe fino. Depois desce grosso e vira fino. Olha que legal. Vamos fazer outro. O O também eu gosto de fazer, ó. Desce grosso e sobe fino. Desce grosso e sobe fino. Olha que legal. E o legal é ir treinando, né? Eu faço essas linhas e encho ela de letrinha O. Depois eu faço, encho ela de letrinha P. Aqui o P, ó. Dois estilos de P que eu faço também. Um com essa perninha, tipo aquele tracinho ali, tipo U. E essa aqui, ó. Sem o tracinho, ó. Tá vendo? E sem aquela voltinha. Agora o Q. O Q também é muito fácil, né? É o A, ó. É a base do A e desce direto. Aqui também, ó. Depois tem outro estilo de Q. Depois eu vou fazer pra vocês. Olha que bacana. Agora o R. Vamos lá pro R. O R é muito fácil, né? Subiu, virou, desceu grosso. Olha que bacana. Tá vendo? Subiu, virou, desceu grosso, subiu fino. Olha que legal. Eu já tô treinado, treinado, né? Vamos pro S. O S também são dois estilos que eu faço. Esse e esse aqui, ó. Essa voltinha. Aí viro. Aí pode fazer essa voltinha final. Ou pode deixar sair a voltinha final. O T. Vamos lá. O T também são dois estilos de T que eu uso pra fazer essas letras. Esse aqui. Essa voltinha assim. E esse aqui, ó. Com um tracinho em cima. E depois só esse risquinho. Aqui o risquinho ficou até curto, né? Ele ia aumentar um pouquinho ali. Beleza, galera. Olha lá. Já estamos quase terminando nosso alfabeto, né? Mudamos de cor de novo. Aqui, ó. Eu errei ali já, ó. Eu fiz como se fosse maiúsculo. Eu usei a linha lá de cima. Vamos usar a linha de baixo, ó. O certo é aqui, ó. Pra fazer o U minúsculo, né? Depois eu vou fazer outros alfabetos pra vocês. Nas próximas aulas, né? Essa é aulão número 1. Vou fazer outras. O V, galera. Tem esse estilo aqui também que eu gosto, ó. Com essa voltinha. E depois faz a mesma coisa do outro, ó lá. Tá vendo? O tracinho partiu diferente aqui, ó. E esse aqui, ele tem uma voltinha. Ah, vamos fazer outro T? Eu fiz dois ali, mas não tinha espaço. Vamos fazer outro T que eu gosto de fazer, ó. Esse aqui. Aí eu gosto de fazer esse traço assim, ó. Eu lembrei ali do V, né? Olha que legal. Muito legal, né? O W. O W é como se fosse o U. Ó. Como se fosse o U. E depois como se fosse o V. É uma mistura, né? De U com V, ó. Olha que bacana. O X. O X eu faço de dois jeitos, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O mais simples. Que é só fazer isso aqui. E agora um tracinho. E esse U também é simples, ó. Eu faço outra perninha embaixo, ó. Eu subo outra perninha embaixo. Mesma coisa, só que eu subo a perninha. Agora um Y. O Y também é como se fosse o U, ó. A gente faz um U e desce uma perninha, ó. Olha lá. O Z. O Z eu faço dois estilos. Só que eu vou fazer um aqui e depois eu faço o outro. Faço com aquela voltinha em cima. Com essa volta pra baixo. E eu faço um outro estilo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Olha que legal, nossas letrinhas. Muito show, né? Então, ó. Pra cima fino e pra baixo grosso. Vocês entenderam, né? Pra baixo grosso e pra cima fino, ó. Agora pra baixo, ó lá. E pra cima. Olha o Azinho. Perfeito, né? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado, né? Vamos lá. Vamos fazer outras letras aqui. Vamos fazer o S. Vamos fazer o S novamente ali. Porque eu fiz ele... Olha, o tracinho de baixo ali eu tinha feito diferente. Vamos fazer o T. O T é isso ali, ó. Não tem mistério. O Z. Eu falei que vocês tinham outro estilo de Z, né? Lembrando que eu farei outras aulas, né? Vou fazer com outras letras. Vou fazer com outras fontes, né? Olha o que, galera. Esse aqui, ó. Eu faço diferente aqui, ó. Tá vendo? Pode fazer aquele tracinho reto. Ou pode fazer nesse mais desenhado, né? Então é isso aí. Lembrando que eu farei outras aulas. Vou fazer bastante coisa aqui pra vocês, né? Faremos bastante coisa legal aqui de letra. Ó, vamos fazer o O. Olha que legal. Agora eu empolguei, né? É bom que eu estou enchendo a folha. A gente vai enchendo a folha. O legal é isso mesmo. É isso aí, pessoal. Ó, agora vocês, depois que montaram, que fizeram, que aprenderam as letras, né? A gente pode montar as palavras. Ó, encaixando, né? Olha que legal. Já fiz direto, ó. Love. Olha que bacana. Aí tem um esquema que eu vou ensinar a vocês depois, que a gente sobe uma letrinha, desce outra, desce uma perninha maior. É bem bacana. Nas próximas aulas, né? Então, ó. Olha lá. Love. E pra finalizar, eu vou deixar minha assinatura aqui, ó. Ó, vou fazer, ó. Com letra, hein? Com esse estilo de letra. Olha lá, ó. Uma perninha descendo um pouquinho. Olha que bacana. Muito legal, né? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixa teu like se vocês gostaram da nossa aula. Você que não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Compartilha com seus amigos, né? Mostra pra todo mundo que vocês sabem que gostam de letra. Então é isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula. Grande abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.